Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom? Professor Ângelo falando aqui com você, mais uma vez, aula de ciências. E hoje a gente vai falar sobre a biodiversidade. Biodiversidade, professor, o que é isso? A diversidade de seres vivos, os diferentes seres vivos que compõem a vida na nossa terra. E além da gente falar dessa biodiversidade, a gente vai falar um pouquinho sobre classificação desses seres. Porque não adianta a gente saber a biodiversidade e a gente não aprender um pouquinho sobre classificar. Vem comigo na nossa aula hoje, muito legal. Olha aqui na imagem, gente, olha aqui. A gente tem diversos seres vivos aí. Diversos, olha só. Vamos falar o nome de alguns. A gente tem cobra, rato, peixe, sapo, caranguejo, papagaio, galinha, cachorro, gato, abelha, pinguim, plantas, né? A gente tem diversos tipos de seres vivos. Agora, vem cá. Professor, classificar seres vivos, por quê? Então, olha, quando a gente mostra essas várias formas de vida, a gente está falando de biodiversidade. Mas para a gente entender essa biodiversidade, a gente tem que colocar cada um no seu grupo, né? De acordo com suas características, semelhanças, aproximando alguns e separando outros, né? Distanciando outros, né? Vem cá, vem comigo, gente. Olha só. Vamos lá. Nosso dia a dia. Todo dia a gente classifica as coisas no nosso cotidiano. Todo dia a gente faz sem perceber até classificação. Olha aqui no slide. Nesse slide tem diversas fotos. Você vê panelas, você vê produtos de limpeza, né? A vassoura, a propaganda do sabão, do arroz, né? Olha aí. A gente tem peças de roupa, né? Peças de cozinha, né? As panelas, os copos, etc. Né? Repara só. Quando você vai ao supermercado, por exemplo. Quando você vai no supermercado, pode reparar. Você tem uma sessão só com produto de limpeza. Você tem outra sessão só com produto de alimentos. Você tem outra sessão só com bebida. Outra sessão só com frutas e verduras. Não é verdade? Não é? Então, nada mais do que classificar esses produtos é o que eles fazem. Eles colocam as coisas em sessões para que fique muito mais fácil quando nós chegarmos lá e formos procurar as coisas para comprar. Então, é uma classificação. Cá para nós. Olha para o nosso slide. E diz, diz agora. Se a gente fosse classificar aqueles produtos, o que a gente teria? A gente teria, logicamente, a sessão, a parte de alimentos, a parte de vestuário, a parte de mesa, a parte de limpeza. Naqueles slides que a gente mostrou, tinha tudo isso. Repara só, gente. Por exemplo, em alimentos, arroz, feijão, cuscuz, né? A parte de vestuário, estavam lá, calças, camisa, meias. Na sessão ou na parte de mesa, copos, pratos, panelas, talheres. E na parte de limpeza, papel toalha, sabão, vassoura. O que a gente está fazendo aqui é simplesmente colocar cada produto no grupo que lhe pertence. A gente está classificando. Na natureza, para estudar a biodiversidade, é feito assim também, gente. A gente pode classificar os seres vivos de várias formas, gente. Várias formas. As formas principais e mais elementares. Por exemplo, seres unicelulares. São aqueles que têm apenas uma célula no seu corpo. Como, por exemplo, gente, bactérias, protozoários e algumas algas. Eles são formados por uma única célula. Por isso, uni, uma, unicelular. Existem os pluricelulares, gente. Olha no slide aqui, ó. Pluricelular, plurivárias. Tem também quem chama de multi, multimuitas. Multicelulares, porque o corpo é feito por muitas células. Como, por exemplo, as plantas e os animais. A gente também pode classificar de acordo com a organização celular. Olha no slide aqui, queridos. Olha no slide aqui, ó. Seres pró-cariontes. Professor, que palavrinha difícil. Ei, mas calma, eu vou explicar bem direitinho. Pró significa primitivo, ausente, não organizado. Cárion significa núcleo. Você vai lembrar que uma célula pode ter três partes principais. Membrana, citoplasma e núcleo. Opa! Se naquela célula não tiver núcleo definido, ela é pró-carionte. Isso. Se aquela célula tiver núcleo definido, ela é chamada de eucarionte. Eu significa verdadeiro. Cárion significa núcleo. Opa! Então, núcleo verdadeiro, isso é porque lá, naquele indivíduo, naquele ser, as células apresentam um núcleo delimitado por uma membrana. Professor, quem são os eucariontes? Olha, fungos, animais, plantas, são todos eucariontes, né? Protozoários também são eucariontes, gente, né? Se a gente fosse classificar os seres vivos agora de acordo com a nutrição, professor, simples. Vem pra cá. Seres autótrofos. Auto, significa próprio. Trofos, alimento. Peraí. Próprio alimento, é, é, eles produzem o alimento de que precisam. Lembra? Transformam a luz do sol em alimento. Quem faz isso, professor? As plantas. Fotossíntese é o nome do processo. Lembra disso? Professor, e seres heterótrofos? Heteros, hétero, diferente. Trofo, alimento. Ou seja, ele se alimenta a partir de outro organismo. Ele não produz. Professor, quem são os seres heterótrofos? Animais são heterótrofos. Não é? Fungos. Há espécies heterótrofas e espécies autótrofas. Alguns são heterótrofos. Perdão, fungos são heterótrofos. Algas são autótrofos. Fungos são heterótrofos. Porém, todos os animais são heterótrofos. Não produzem seu alimento. E os protozoários também não produzem alimento. Então, recapitulando. Professor, quem são autótrofos? Autótrofos produzem seu próprio alimento. Plantas e algas. Quem são heterótrofos, professor? Animais, fungos e protozoários são heterótrofos. Ah, professor. Então, vem cá. Vamos testar o que a gente aprendeu até agora? Repara aqui, na imagem. A gente tem uma plantinha. Se eu fosse classificar essa plantinha, que nem você vai classificar agora, você vai classificar agora. Essa plantinha, quanto à nutrição, ela é autótrofa ou heterótrofa? Muito bem. Autótrofa. Não é? Quanto à presença ou não de núcleo? Ela é procarionte ou eucarionte? Pensou? Muito bem. Ela é eucarionte. E em relação ao número de células? As plantas são unicelular ou pluricelulares? Ah, muito bem. Palmas para você. Pluricelulares. Ah, professor. E esses pássaros bonitos que tem aqui? Vamos classificá-los? Classifiquemos juntos, né, gente? Pássaros são animais, não é? Quanto à nutrição? São autótrofos ou heterótrofos? Ah, produzem o seu próprio alimento? Claro que não, você sabe. São heterótrofos. Em relação ao núcleo? Animais. São... Pássaros são animais, lembre disso. Eles são eucariontes ou procariontes? As suas células têm núcleo definido ou não? Têm. Muito bem. São eucariontes. Em relação ao número de células? São uni ou pluricelulares? Pensou? Muito bem. Respondeu bem. Quanto ao número de células, os pássaros são pluricelulares. Uma outra tentativa aí para a gente fixar a nossa aprendizagem, gente. Esse organismo que está aí na nossa imagem é o que a gente chama de protozoário. Ele é um micróbio, ele é microscópico, claro que a gente não vê a olho nu, tá? Mas ele é autótrofo ou heterótrofo? Necessariamente heterótrofo. Ele não produz seu alimento, lembra? Ele é unicelular ou pluricelular? Olha a imagem. Só tem um. O organismo é feito de uma célula. Ele é unicelular. É eucarionte ou procarionte? Tem núcleo definido ou não tem? Lembra? Protozoários são eucariontes. Né, gente? Então, por que classificar os seres vivos, gente? Porque classificando os seres vivos, a gente ajuda, a gente pode entendê-los melhor. Isso ajuda muito a gente a compreendê-los. Agrupando aqueles que têm características semelhantes. A necessidade de classificar os seres vivos, ela vem desde séculos atrás. O homem, na sua busca incessante por conhecimento, tenta classificar os seres vivos e alguns sistemas de classificação são mais eficientes do que outros. Se não, vejamos, né? Olha na nossa imagem novamente. A gente tem aqui vários animais com diversas características e tem plantas com características completamente diferentes. Se a gente fosse classificar esses animais, esses organismos, não só os animais, como as plantas, que fatores poderiam ajudar-nos a agrupá-los, a tornar eles mais próximos? Agrupando, repito, alguns, diferentemente do agrupamento de outros. Vamos ver aqui direitinho como farinha isso. Existem dois tipos fundamentais de classificação. Um é a classificação artificial, que não tem nenhum critério científico. Ela foi usada há muito tempo atrás, mas não tem valor científico, porque o conhecimento que essa classificação traz é um conhecimento muito superficial. Outra modalidade de classificação, um sistema natural, dá mais resultados. Por isso, esse sistema foi um sistema que historicamente funcionou, teve sua importância, mas com o avanço da ciência, esse conhecimento foi ultrapassado. Esse sistema de classificação foi ultrapassado. Por exemplo, a gente pode classificar de forma artificial em espécies aquáticas, não importa, basta viver na água. A gente botaria, por exemplo, o tubarão, o peixe e o golfinho vivem na água. Espécies que vivem na terra, terrestres, o leão, o cachorro, o gorila. Espécies que voam, as aves, etc. E, repito, esse tipo de classificação foi ultrapassado, porque outro sistema de classificação, o sistema natural, é um sistema muito mais eficiente. Por isso, o sistema de classificação artificial não tem hoje, nos dias de hoje, um valor quanto tem o sistema de classificação natural, gente. O sistema de classificação natural, olha, vem comigo aqui no slide. O sistema de classificação natural foi inventado por esse cidadão aqui, que aparece aqui na imagem. O nome dele é Lineu, Carlos von Lineu, a portuguesa do Lineu. Ele criou um sistema de classificação que é utilizado até hoje para organizar, repito, os seres vivos em grupos por semelhanças anatômicas, bioquímicas, fisiológicas, etc. Partindo desse princípio, a gente pode classificar aqueles animais em aves. Não importa onde ela viva. Aves. O que é uma ave mesmo, professor? O que é que agrupa todas as aves num só nome? Aves. O que é que faz com que elas estejam no grupo aves? A presença de penas e a presença de um bico duro. Todo animal que tiver penas e um bico duro é uma ave. Não é? E no grupo dos mamíferos, professor? O leão, o golfinho, o gorila, o cachorro são mamíferos. E, professor, o que é que agrupa eles em mamíferos? Todo animal que tiver glândulas mamárias, que alimente seu filhote, e tiver pelos, é um mamífero. Não importa onde ele viva. Por exemplo, o golfinho vive na água, é um mamífero. E, logicamente, peixes. O que é que agrupa o tubarão e esse outro peixe aí, nesse grupo chamado de peixe? Corpo coberto de escama, por exemplo, é uma característica que agrupa os dois. Coração com duas cavidades. Então, no sistema de classificação natural, A organização estrutural, fisiológica, é referência para que os seres vivos sejam agrupados conforme suas características. Eis a importância disso. Repito, isso ajuda muito a gente a entender a natureza e os seres vivos, notadamente. Pois bem, o que a gente aprendeu nessa aula de hoje? A gente aprendeu sobre o conceito de biodiversidade. Bio, ser vivo, diversidade, quantidade, variação. Ou seja, a biodiversidade, ela reflete todas as formas de vida que existem no planeta. A gente aprendeu também hoje sobre a classificação dos seres vivos. Quais as vantagens de classificar? Aprendemos hoje. Aprendemos também sobre o sistema de classificação artificial, que está em desuso, e sobre o sistema de classificação natural. Lembra? Aquele do Linneu. Lembra disso? E aprendemos também noções de classificação baseadas na nutrição, na organização celular e baseadas também no número de células. Lembra? Se tiver núcleo definido, eucarionte. Se não tiver, procarionte. Se tiver o corpo formado por apenas uma célula, unicelular. Se for por muitas, pluricelular. Se for capaz de produzir seu próprio alimento, autótrofo. Se não for, heterótrofo. Lembra disso? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Estude. Faça suas atividades. Olha que o estudo é o melhor e talvez o único caminho que a gente tenha para conquistar tudo o que a gente deseja e merece. Faça suas atividades. Um grande abraço e até a próxima.